Notícias da Cidade Notícias da Cidade E nós estamos recebendo pela primeira vez aqui no jornal Notícias da Cidade o prefeito eleito Carlinhos Barbosa juntamente com o seu vice Roberto Meire Carlinhos, inicialmente seja bem-vindo à Rádio Cidade e de início, o que você tem a dizer aqui para a população turmalinense? Ailton Santana e todos os ouvintes da Rádio Cidade eu quero aqui em primeiro lugar dizer uma boa tarde a todos os ouvintes e dizer que nós estamos nesse momento aqui pela primeira vez para agradecer, agradecer pela vitória a vitória que nós tivemos nas urnas de turmalina dia 2 de outubro e dizer que nós estamos com um compromisso de fazer realmente um governo de mudança e que essas mudanças vai chegar no sentido positivo a todas as pessoas de turmalina, principalmente a zona rural onde nós tivemos uma aceitação assim esmagadora e eu posso dizer que uma mudança vai acontecer em turmalina mas uma mudança esperada e sonhada pelo nosso povo Roberto Meire, seja bem-vindo à Rádio Cidade, boa tarde Boa tarde Ailton, muito obrigado queria aqui agradecer os 5.614 eleitores que confiaram na mudança que turmalina carece agradecer aqui os correligionários que sempre nos acompanharam nessa caminhada política e agradecer principalmente Carlinhos aos eleitores fiéis ao Carlinhos pela forma como me receberam em suas residências pela forma carinhosa com que me receberam eu queria aqui imensamente agradecer a todos vocês Acompanhando a gente aqui também nos estúdios o Nini, o Felipe e o Fernando que são companheiros políticos aqui do prefeito eleito e do vice Roberto Carlinhos, quantos mandatos como vereador? 3, 4, 3 mandatos 3 mandatos Roberto Meire, encerrando o segundo então são 5 mandatos de vereador aqui nesse momento responda pra mim, na sua opinião depois eu quero ouvir também a opinião do Roberto como que será a relação da prefeitura com a Câmara de agora em diante tendo em vista que vocês já estiveram lá como vereadores Ailton, primeiro aqui, antes de responder a sua pergunta eu quero voltar na minha fala inicial eu queria aqui fazer um agradecimento especial a minha família, aonde que eu fui combatido muito mas eu não poderia deixar de aqui numerar o apoio da minha família dos meus filhos, da minha mãe, dos irmãos enfim, toda realmente a família de Carlinhos Barbosa esteve nessa campanha assim com a participação maciça eu queria aqui dizer que eu estou imensamente feliz com a minha família, com o apoio que eu tive Ailton, voltando pra pergunta do relacionamento com a Câmara eu tive a oportunidade de ser vereador e um dos polêmicos e vereador de oposição durante três mandatos e isso me deixou uma experiência muito grande de Câmara e sei como que funciona Câmara e Executivo Executivo ainda não, porque nunca fui mas dá pra ter uma noção eu quero nesse meu mandato de Executivo nesse nosso mandato, Carlinhos e Roberto ter a melhor relação possível com a Câmara até porque antes de ser prefeito quando cogitava uma candidatura eu já dizia quero eu ser prefeito um dia e quero estar na tribuna da Câmara para defender os projetos oriundo do Executivo protocolado naquela Câmara naquele Legislativo irei fazer isso Deus me deu a oportunidade de ser prefeito e eu quero fazer isso no momento oportuno e estreitar uma relação com a Câmara ser Eduardo Papel que é ser vereador tanto do governo quanto da oposição e nós queremos nesse momento acabar com essa questão de vereador da oposição ou vereador da situação nós queremos ter os vereadores compromissados com o nosso povo imbuído no mesmo processo no mesmo projeto que é o nosso governar para o povo e não tem dúvida que todos os vereadores eleitos terão também esse compromisso e junto iremos fazer um governo transparente para toda a sociedade turmalinense a mesma pergunta eu faço aqui para o Roberto Meire tendo em vista, Roberto, que você é um vereador que sempre cobra do Executivo muitas ações em termos de requerimento respostas sobre uma série de coisas a gente nota também que há um certo atraso como é que vai ficar essa situação de agora em diante? o Executivo vai ser mais ágil na hora de responder à Câmara sobre os questionamentos? Ailton, essa resposta ela encontra essa pergunta encontra a resposta e o respaldo num dos princípios basilares da Constituição é preciso ter o entendimento que a Câmara é soberana de que a Câmara é independente conforme a Constituição os poderes são independentes e harmônicos essa harmonia ela só existe se houver respeito e muitas vezes quando eu cobro é porque há o desrespeito quando não há o entendimento de que um requerimento aprovado pela Câmara ele passa a ser um requerimento de todos os vereadores eu acredito que a gente vai ter dentro do nosso corpo técnico pessoas com esse entendimento é o perfil que a gente busca pessoas que entendam o que é ser vereador qual é o papel do vereador como funciona a Câmara Municipal e dessa forma a gente vai ter o respeito necessário para que haja harmonia e uma pergunta ainda nesse mesmo sentido esse governo novo que está se formando agora também está preocupado com uma base na Câmara há alguma conversa já nesse sentido primeiro para você Carlinhos olha de certa forma nós estamos preocupados em estabelecer uma relação de respeito como disse o meu vice e isso nós vamos fazer agora nós sabemos da responsabilidade de cada vereador uma vez ganhou a eleição ele sabe do seu papel e nós iremos em todo momento respeitar esse papel do vereador tanto de oposição quanto de situação mas nós estamos neste momento conversando com todos todos os vereadores eleitos terá por mim Carlinhos Barbosa prefeito eleito um respeito enorme do seu trabalho e não tem dúvida que nós teremos um diálogo se depender de mim lógico que nós sabemos o papel de cada um como disse o Roberto os poderes são extintos mas porém harmônico e nós queremos governar com esta harmonia respeitando o papel do vereador mas também querendo aquilo que é de direito e de respeito do executivo nós não vamos abrir mão disso nós queremos fazer uma mudança e essa mudança teremos muitas medidas que vai em alguns momentos tem embate na câmara mas nós queremos enfrentar esses embates com transparência com sabedoria e com muita com muito respeito para que não haja um desentendimento para as discussões mas as discussões eram necessárias a acontecer é isso que chama democracia e nós queremos nesse mandato exercer de fato a democracia queria acrescentar alguma coisa na resposta do Carlinhos Roberto só dizer aí que a oposição ela é necessária em qualquer processo democrático e eu tenho certeza pela convivência que tive ainda tem aí dois meses de convivência com alguns que foram reeleitos e tenho certeza que eles têm esse entendimento de que a oposição quando ela é construtiva ela tem todo o nosso respeito então com certeza a gente quando o Carlinhos fala que está preocupado com a questão da câmara é logicamente porque é preciso uma certa governabilidade para que a gente tenha a liberdade de fazer as ações muitas delas podem como trata-se de mudança trazer talvez uma certa insegurança a alguns mas é necessário e eu tenho certeza que a oposição também tem o entendimento de que é preciso mudar muitos vícios que hoje estão instaurados na administração turmalinense Carlinhos você falou em medidas que serão adotadas há alguma medida que será adotada pelo seu governo que já pode ser anunciada? nós ainda não temos nenhuma medida diretamente para ser anunciada mas sabemos que turmalina para se ser governada para que o efeito de um governo chegue até as pessoas que estão clamando por uma mudança nós precisamos mudar a forma de governar fazer de que esse governo leve o atendimento até o povo a melhoria das estradas rurais a melhoria do nosso caminhão de feira do transporte escolar levar a preparação do solo em tempo hábil para o homem do campo isso tudo é possível chegar nele no tempo adequado quando se fazer uma mudança portanto essas medidas não sei qual iremos tomar mas precisamos tomar medidas de reforma que faça esses benefícios de fato chegar no homem do campo de todo aquele que precisa produzir e que de certa forma precisa do apoio da parceria da prefeitura e essas parcerias estão tornando-se inviáveis diante do do inchaço da máquina e nós precisamos tomar uma medida essa medida por exemplo de fazer contenção de despesa não é Carlinhos que vai fazer é o país que requer neste momento uma medida que faça contenção nós não aguentamos uma turmalina brincar com dinheiro público e o agricultor sem a terra preparada nós não queremos e nem podemos deixar um prefeito brincar com dinheiro público e do outro lado não tem uma estrada em situação adequada para fazer um transporte feirante e não tem um transporte feirante porque não tem não tem recurso para pagar então são medidas que precisamos tomar ainda não tem enumerar qual cada uma delas cada pasta mas sabemos que vamos fazer uma reforma para que o homem do campo para que todo cidadão turmalinense seja atendido da forma que merece a prefeitura não é só de funcionário público ela é de todos os munícipes e nós queremos fazer isso no momento correto no nosso governo e nós estamos recebendo aqui na rádio cidade FM o prefeito eleito Carlinhos Barbosa juntamente com o seu vice Roberto Meire voltaremos em trinta segundos Audiovisual Estúdios Comunicação com tecnologia de ponta Produções criativas elaboradas por uma equipe que está antenada com as últimas tendências de mercado Audiovisual Estúdios Comunicação com tecnologia de ponta Audiovisual, comunicação e assessoria fica na rua Goiás 163 Você está acompanhando aqui pela Cidade FM o Notícias da Cidade a sua revista de rádio um resumo das principais notícias da semana hoje recebendo o prefeito eleito no dia 2 de outubro Carlinhos Barbosa juntamente com o seu vice Roberto Meire Carlinhos gostaria de acrescentar mais alguma coisa referente a última pergunta Não, só retornando aqui é bem disse aqui nós temos uma medida sim, eu quero voltar aqui bem lembrada para o meu vice é para isso que eu tenho visto a competência do Roberto nós queremos a primeira ação de mudança é conseguir reduzir de 16 secretarias para o máximo 10 essa podendo chegar até 8 essa já é uma medida e não tem dúvida que ela vai impactar na folha e nos benefícios que começarão a chegar no homem do campo então essa já é uma medida fantástica que nós estamos aqui com compromisso é difícil muitas pessoas querem uma secretaria muitos pedem um cargo mas nós precisamos ter um compromisso que nós fizemos lá na campanha que é que iremos e vamos fazer isso se Deus quiser a partir de primeiro deixar de 16 reduzir para 10 podendo chegar até 8 secretarias é o nosso compromisso não é meu vice? Roberto May a gente sabe aí da sua competência como vereador sabe do seu conhecimento técnico inclusive a respeito da administração pública a gente pode esperar um vice mais atuante a partir dessa próxima gestão? Aliás qual vai ser realmente o seu papel dentro do governo? Bom Anioto dentro das nossas conversas lá atrás quando aceitei ser vice de Carlinho Barbosa foi nesse intuito eu não quero ser vice para anotar recado então na falta do prefeito eu tenho que ter a liberdade de decidir porque algumas decisões elas carecem de tempo e não podem aguardar pretendo na medida do possível logicamente a gente tem que sentar com com os agentes que vão compor um próximo governo de definir qual que é o papel do vice e qual que é a sua delimitação a gente sabe que nós dois temos um temperamento muito forte e temos tido na campanha nas conversas todo o entendimento no sentido de minimizar qualquer possibilidade de desentendimento e é nisso aí que a gente conta com os colaboradores com a equipe de governo no sentido de delimitar qual é o papel do vice delimitando eu pretendo exercer logicamente da melhor forma possível principalmente na área administrativa que é a minha área de formação Carlinhos, prefeito quer acrescentar alguma coisa aí na fala do Roberto e responda pra gente como é que você se sente tendo um vice como o Roberto ao seu lado Ailton eu quero acrescentar e me sinto muito bem na realidade nós temos uma história de turmalina que o vice realmente é só um tapa buraco em ausência de prefeito e desde quando nós conversamos muito para que tivesse essa construirmos essa aliança Carlinhos e Roberto foi um dos questionamentos que eu fiz na mesa eu preciso de um vice que esteja comigo todos os dias para me ajudar a ser prefeito foi um questionamento eu aceito você como vice você vai ter todo dia um compromisso de estar na HLH ou você vai estar na prefeitura junto conosco então é uma exigência minha para que nós sejamos realmente prefeito e vice de mãos dadas os quatro anos então eu acho que vai ser pela primeira vez na história de turmalina você vai ter um prefeito e um vice que tanto um quanto o outro que você encontrar se encontrou o prefeito da mesma forma nós estamos com esse projeto e quero dizer que ele tem aqui a vontade de estar atuando desta forma e terá liberdade que Carlinhos Barbosa é prefeito vai dar para que ele atua realmente como prefeito em todas as minhas ações ele vai estar acompanhando porque é assim que nós queremos governar turmalina até porque sei que governar turmalina de muitos interesses e de muitos problemas e muitas demandas sozinho eu não conseguiria então é para isso e por isso que nós escolhemos todo o meu PTB que é a essência de todo o grupo que nós escolhemos Roberto Meire para ser o nosso vice com toda a formação dele e nós queremos utilizar essas informações dele esse conhecimento dele no governo é um governo que tem tudo para dar certo e vai dar se Deus quiser não tem dúvida disso porque nós temos um conhecimento técnico de Roberto e vamos usar esse conhecimento técnico para que nós governem bem e precisa ser aquele prefeito que vamos falar muito não isso é óbvio é necessário mas também queremos dizer a sociedade toda a população que nós vamos estar prefeito com toda a sensibilidade dos casos mais urgentes de turmalina nós queremos e sabemos que devemos cuidar dele com prioridade então eu posso finalizar dizendo uma frase podem ficar sossegado que Carlinhos e Roberto estão preparados mas antes de finalizar Carlinhos você falou aí sobre redução de secretarias a gente sabe que um governo ele começa normalmente quando termina a eleição já alguma coisa que você poderia adiantar com relação a equipe de governo a equipe de transição quando será montada ou se não tem quando esse anúncio poderá ser feito? Olha nós estamos já estudando não temos ainda nada para poder adiantar mesmo que nós tivéssemos aqui todo o esqueleto do governo para cumprir nós não iria anunciar porque nós queremos anunciar isso no momento oportuno para que a gente já anuncie e entre governando talvez na posse as pessoas podem ficar tranquilo que nós estamos avaliando com muito carinho com muito critério a cada pessoa de cada pasta nós temos uma comissão extremamente inteligente foi uma comissão que dirigiu todo o processo político uma comissão que dirigiu as alianças e esta comissão está sendo ouvida e conversada para que nós formamos o governo vamos formar um governo que vai dar resposta à sociedade mas ainda não podemos adiantar Carlinhos corre uma informação aí extra oficial ou seja a nível de boatos e a gente queria confirmar isso com você você toma posse realmente no dia primeiro ou não? Ora Hilton Santana eu gostaria aqui nessa oportunidade dizer o seguinte eleição ela fica um momento muito fértil para que tudo tudo fertiliza muito rápido e naquele momento vocês todos perceberam lá atrás eu não podia ser candidato aí ele não pode ser candidato ele não pode ser candidato essa fase passou e eu fui candidato depois tinha um outro momento que também dizia que eu estava conversando com o BPS que o Betinho e o Roberto estavam enganando que não seria coligação que não dava certo o Roberto veio ser meu visto e enfim nós vencemos duas etapas depois via outra ah o Carlinhos não ganha eleição não dá certo não vai ganhar eleição ganhamos eleição terceira agora vencemos também agora tem um ditado aí por aqueles que lamentavelmente eu não posso dizer isso aqui mas para eles felicidade para nós ganhamos a eleição e lamentável para eles que perderam talvez conforte eles um pouquinho dizer que eu não vou tomar posse que quem está derrotado preenche o ego com isso eu diria que eles podem ficar à vontade podem falar até mais do que isso se isso tira eles do sofrimento eu não gostaria de ver sofrer mas gostaria de ganhar eleição entendeu isso eu não posso dizer que eu não queria eu queria ganhamos graças a Deus vamos tomar posse se Deus quiser o que vai mostrar isso é o tempo como mostrou lá atrás quando eu não podia ser candidato quando eu não fazia aliança com o Betinho quando eu não ganhava eleição tudo isso já aconteceu o povo viu que é tudo conversa fiada e vai perceber também que é conversa fiada a nossa posse vai acontecer se Deus quiser e vamos governar quatro anos para todos os turmalinenses inclusive para aqueles que estão torcendo pela nossa derrota que ela não vai acontecer recebemos aqui na Rádio Cidade o prefeito eleito Carlinhos Barbosa e o vice Roberto Meire Roberto o espaço aí fica para as suas considerações finais aí outro nas considerações eu queria aqui agradecer pelo espaço agradecer aos ouvintes desejar a todos aproximando aí o final de ano que a gente tenha um final de ano próspero que a gente tenha um 2017 realmente frutífero e que a arrecadação possa melhorar que turmalina volte a crescer que a gente tenha um governo menos paternalista com uma qualidade de atendimento melhor a nossa população Carlinhos Barbosa parabéns pelos 5.614 votos e o espaço aí fica para as suas considerações finais ouvintes da Rádio Cidade eu quero nas minhas considerações finais dizer aqui que como a Ildo falou nos 5.614 votos muito obrigado por esses votos e que nós estamos aqui neste momento para poder mais uma vez agradecer e dizer para vocês que nós estamos embora muitas pessoas achar mas está tudo muito tranquilo está muito calmo eu quero dizer as pessoas que pode ficar tranquilo que nós estamos trabalhando para montar uma equipe que vai governar para todas as pessoas nós estamos preocupados que teremos que mandar o carro na cisagem para poder fazer hemodiális nós estamos preocupados no caminhão de feira que vai ter nós estamos preocupados no transporte escolar nós estamos preocupados na seleção de vagas que vai ter que mandar para Belo Horizonte tudo isso passa em nossa cabeça que a partir do dia 2 está sobre nossa responsabilidade mas pode de ficar tranquilo que teremos pessoas competentes em cada pasta para cuidar do seu assunto do seu problema e dar uma resposta positiva quero finalizar dizendo muito obrigado a todos e que tenhamos todos um final de ano feliz e pode aguardar um governo progressista mas de muita responsabilidade de muita atitude nas ações que vamos tomar eu quero finalizar dizendo muito obrigado Notícias da Cidade Notícias da Cidade